Fátima Bernardes Fugiu de casa Fátima Bernardes mandou um beijo Fátima Bernardes foi baleada Fátima Bernardes chupando o dedo Glória a Maria! Glória a Maria! Glória a Maria! Glória a Maria! Fátima Bernardes pra presidente Fátima Bernardes encarnioso Fátima Bernardes tem corrimento Fátima Bernardes o William Porter Glória a Maria! 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 Fátima Bernardes é vagabunda Fátima Bernardes tem caderneta Glória a Maria! Glória a Maria! Glória a Maria! Glória a Maria! Fátima Bernardes cheirando cola Fátima Bernardes com a pica dura Fátima Bernardes experiência Fátima Bernardes campeã cultura Glória a Maria! 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 Glória a Maria, Glória a Maria, Glória a Maria, Glória a Maria. Glória a Maria, Glória a Maria, Glória a Maria. Glória a Maria. Glória a Maria.